Bom dia a todos que nos acompanham Que vai fazer o acesso aqui Ou vai ser, olha lá, mais um carro que acaba de ser multado É o décimo primeiro Porque esse acesso que nós estamos aqui da ponte das bandeiras Ele é proibido, segundo diz aquela placa Para qualquer tipo de veículo que não seja ônibus ou táxi Entre seis da manhã e meio dia A questão é que esta placa já está aqui Em cima desse acesso Além dessa placa nós temos uma sinalização de solo Que é dizer aqui táxi, só táxi e ônibus E ali também só táxi e ônibus E bem na ponte, bem na lateral da ponte das bandeiras É que há uma segunda placa Ou seja, quando o motorista percebe Que já está num caminho errado muitas vezes Ele está em cima Hoje o trânsito aqui está até tranquilo nesse momento Está bem de boa, digamos assim Mas a situação pode piorar Não conseguir enxergar a sinalização de solo Estar em cima da placa Quando vê já vai ter o acesso Outro carro, esse com placa de jacareí O que acontece, muitos carros que vêm do interior De outras regiões de fora da capital É o que a gente flagrou aqui também Que acabam sendo multados pela desinformação aqui no local Dos motociclistas, os sete que a gente flagrou Todos passando bem rente aqui a guia De modo que não tenha como ser pegos pelo radar E um deles que estava com o garupa Ainda tampou a placa O garupa tampou a placa com a mão Mas então a situação aqui é justamente essa Muitos carros com placa do interior, sobretudo Que não conhecem As reclamações que chegaram até nós São de pessoas que vêm à capital Em busca de tratamento de saúde Já vêm com o horário meio apertado Pensando em uma ou outra coisa E acabam passando por essa situação Depois recebem a multa Acabam recebendo a multa Agora mais um carro vai entrar aqui Bem na frente do agente da CT Sendo multado Então já são 12 motoristas Um outro motociclista passando agora Mais um outro nesse momento Isso aqui é uma fábrica Essa é a situação que a gente vê por aqui É uma situação horrorosa E só para complementar Vou pedir para quem nos acompanha pela internet A situação das pontes da capital Todas raspadas Com as quinas caindo aos pedaços E ferros aparentes por conta Da má conservação Agora, professor Vila Por que a prefeitura não faz uma sinalização Mais bem feita nesse trecho E em outros trechos aqui de São Paulo Não dá para entender O Fernando Martins foi tão eficiente Que ele mostrou 33 grandes problemas Nesse espaço Nesse pequeno espaço Tem um anúncio ali Que é a amarração Traga o seu amor de volta Marque consulta Tem um anúncio ali Que fere a lei da cidade limpa Primeiro Ele é só marcar a hora Com o pai e alguma coisa Está em cima Como está no verso Não dá para saber que pai Que vai trazer o amor de volta Tal É esse É o pai Laércio Está bem da nossa altura É o pai Laércio Pai Laércio Pai Laércio Laércio eu lembro Do Santos Esse não é O pai Laércio é Amarração amorosa africana Quer dizer Eu não sei que tipo de amarração específica Amarração está bem feita aqui Então Primeiro problema Não pode estar isso aí Segundo O viaduto Que ele mostrou Que realmente A ponte das bandeiras Famosa Foi inaugurada Pelo Prestes Maia Isso daí Eu acho que tem uma foto O Prestes Maia Foi duas vezes prefeito De São Paulo Durante a dura Do Estado Novo E depois entre 61 a 65 E tal E foi sucedido Depois pelo Faria Lima Aí terminaram As eleições diretas Para prefeito Só votaram Em 1985 Bom A gente vê Que o viaduto Está em condições Lamentáveis Você está vendo Que tem problema E olha as batidas As rachaduras Sinal de De ônibus De caminhão Que passou por ali Agora Quando ele falou Das motos É incrível Porque as motos Elas passam Pelo lado direito E várias No momento Que o Fernando Estava lá Elas estão passando Bem no cantinho Do lado direito Para não ser pegas Pelo radar Agora E portanto Eles sabiam Que nesse caso Que não podiam Fazer a conversão A questão que se coloca É isso Nós estamos falando Desse local Há anos Há anos Não é? Meses, semanas Dias Há anos Quer dizer Porque não dá mesmo Você está vindo Você vem A entrada direita Você entra Aí quando você constata A placa Não dá mais para voltar Senão vai ter um acidente Dos diabos É impossível Você não vê Quer dizer Por que a prefeitura Não faz Olha onde está a placa Ele está nos apontando Agora quem está nos assistindo A placa Ela nem Ela nem está funcionando O amarelo piscante Que deveria funcionar Para reforçar o alerta As luzes estão apagadas É, luzes e semáforo Normalmente não acendem em São Paulo Parece que é Daqui a pouco vai ser tombado Pelo patrimônio histórico Não funciona Então Aí está A placa está clara De segunda a sexta E não adianta recorrer Primeiro porque teve uma grave dos correios Todo mundo perdeu o prazo E segundo Ainda que esteja no prazo Sim Não adianta Agora Incrível Em 15 minutos Quanto que entrou nos cofres da prefeitura Foi passando Uma, duas, três, quatro, multas Cinco, seis, sete, oito, nove, dez É inacreditável Inaceitável Custa colocar uma sinalização Bem antes Explicando Às vezes professor Eu penso que o O tecnocrata Que faz tudo isso Ele vê a tabuleta São Paulo Para ele é uma tabuleta Sim, sim Ele não tem noção da cidade Não é verdade? É Tem gente que É isso que tem que Tem gente que nunca andou pela região É O cara vê a tabuleta Vê o mapa e manda bala Agora é inaceitável a permanência Porque nós estamos falando dessa história Eu lembro uma vez Uma vez foi proibido Estacionamento nas grandes avenidas Quase faliu a rua do gasômetro inteira Porque ali que tem aquelas vendas Sim Madeira De madeira De porta Isso Ferragens Ferragens Porque o cara viu a tabuleta E mandou bala É Mas antes Só pra lembrar Já que eu falei da década de 60 Só fazendo um recuerdo Sessão recuerdo O coronel Fontenelle Veio do Rio de Janeiro E E veio pra São Paulo Deu uma confusão Ele passou lá Cerca de Algumas semanas O Chico Anísio falava Vamos rodar Não podia parar É É Vamos rodar Vamos rodar E agora passou até um sujeito de moto Que quis parar Mas aí ele quis parar Num local perigoso Que ele percebeu Que a placa Então É algo perigoso Passou maior Olha Vários passam Como o Fernando Bendicou Bem Quase subindo na calçada É impressionante Quer dizer É inaceitável Muta Muta É difícil A CET É difícil mandar alguém lá E constatar Porque acho que eles não sabem Que o Correio Vem a questão de Joseval Eles não conhecem a cidade Porque eles não sabem Vamos lá ver O senhor lembra do debate Da deputada contra o coronel Lembro 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 Eu não sei se foi a Conceição da Costa Neves Conceição da Costa Neves Isso faz tempo Isso mesmo Na Assembleia Legislativa de São Paulo Ela mostrou foto do congestionamento Mesmo com a presença do coronel Ele falou Não senhora A senhora é deputada Não entende nada de trânsito Isso aí não é congestionamento É trânsito intenso Foi agora O Fernando Martins volta às 11h30 No Ligado na Cidade Ao vivo em AMFM Também por imagens na internet